Fala pessoal, quem fala aqui é do canal Firming Games, hoje eu vou trazer mais um vídeo para vocês para ensinar como baixar o jogo StatTech of Cat com as 16 inclusas, beleza? Então vocês vem aqui nessa página, clique aqui em baixar Então, eu não vou baixar porque eu já baixei, vocês sabem como funciona o esquema aqui Aí depois vocês vem na pasta onde vocês baixaram o jogo Vai vir esses arquivos aqui, vocês instalam normalmente Não precisa de crack nada não Depois vocês seguirem Isso daqui tudo certinho Pronto, vai começar a instalação, eu vou cancelar o meu aqui Pronto, depois de fazer a instalação, pode abrir que vai estar rodando normalmente Se vocês gostaram do vídeo, deixem o like ou se inscrevam no canal Valeu